O que é a definição desta palavra? Imagine-se todo tipo de encanto. É como a fragrância agradável de um jardim de rosas, é como o frescor do amanhecer em algum lugar nos campos, ou uma doce brisa esvoaçar levemente nossos cabelos, e então, naturalmente, música também. Os anjos começaram tudo, você sabe. Na encosta da colina, junto a Belém. E desde então, o mundo inteiro tem cantado Natal. Por séculos, as canções foram simples melodias cantadas por pessoas, com grande júbilo. Na verdade, soavam bastante como esta. Cristão, se encocejai, ao meu coração cantai, boas novas vem dizer, Cristo, Cristo, Jesus Cristo já nasceu, numa manja dor está, e por com seus pastores vá. Cristo já nasceu, já nasceu o rei. Bem, este foi o estilo por muitos anos, mas, de repente, o estilo mudou. Embora ninguém possa, de fato, afirmar, a gente imagina que, certa vez, algum membro de um coral bem simples não prestou atenção à regência do maestro e cantou uma ou duas palavras atrasado. Daí, embora um pouco mais baixinho, tenhamosamente persistiu até o final. E, para a grande surpresa do maestro, todo mundo gostou. Eles chamaram isto Cânone. Cristão, se encocejai, aos de colegi, aos de colegi, aos dores vencer, com as tuas vinte e ser, diz Cristo, que nasceu, Jesus, o rei, o rei, o rei, o rei, em turma, o rei, 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 o rei. Em custos de hoje, Soa realmente bonito, não é? Um pouco confuso, talvez, mas muito lindo. Agora, se vocês conhecem mesmo como são os músicos, sabem que eles nunca estão satisfeitos com o que fazem. Eu posso até ouvir de algum jovem e hábil arranjador. Por que não três partes ou até quatro, repetidas diversas vezes por várias vozes? Bem, imaginem o que eles devem ter tentado. Julguem vocês mesmos. Jovem dia. Jesus Cristo já nasceu, Jesus Cristo já nasceu, e todos nós somos reals, e todos nós somos reals, já nasceu o rei, já nasceu o rei, já nasceu o rei. Os sinos soarão no dia de Natal, os sinos soarão no dia de Natal, anunciando o rei, já nasceu o rei. Os sinos soarão no dia de Natal, os sinos soarão no dia de Natal. Os sinos soarão no dia de Natal, os sinos soarão no dia de Natal, anunciando o rei. Jesus Cristo já nasceu, Jesus Cristo já nasceu, e todos nós somos reals. Natal, os sinos soarão no dia de Natal, os sinos soarão no dia de Natal. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto